Abertura No final dos anos 50 e início dos anos 60, os Estados Unidos estavam abalados pelo problema racial. Os negros não tinham o direito de votar e sequer de frequentar locais públicos. A voz firme e poderosa do pastor Martin Luther King levou a questão para as ruas, lotou praças e pregou paz numa época de violência racial generalizada. Os negros finalmente conquistaram seus direitos civis, mas os sonhos de igualdade racial de Luther King ainda não estão completamente realizados. Mas as comemorações dos 58 anos que o pastor completaria nesse 15 de janeiro não foram totalmente pacíficas. 60 quilômetros ao norte da cidade de Atlanta, na Geórgia, onde ele nasceu, brancos radicais e enfurecidos atiraram pedras e palavrões contra 50 manifestantes de ambas as cores que lutam pela integração dos negros. Na pequena comunidade de Forsyth, reduto dos fanáticos da Ku Klux Klan, só moram brancos e eles querem manter os negros fora dali. O reverendo Jesse Jackson aproveita a data para responsabilizar a política econômica do presidente Reagan pelo aumento das tensões entre negros e brancos em todo o país. Na cerimônia de Atlanta, na igreja de Luther King, o secretário do Estado, George Shultz, representou o governo e disse também que é preciso manter vivas as mensagens de paz deixadas pelo pastor. A viúva Coretta Scott King continua a luta do marido afirmando que os negros têm o direito constitucional de liberdade de expressão, o direito de fazer marchas pacíficas e o direito de se reunir e protestar. Martin Luther King hoje é feriado nacional. O feriado não é comemorado em todas as partes do país. Até Reagan o festeja, mas Reagan, em princípio, não queria conceder o feriado. Os negros hoje não enfrentam nenhum dos problemas da década de 50. Estão em toda a parte, entram em qualquer lugar. Mas a fúria contra eles não se abateu. Houve o assassinato brutal de um jovem negro em 19 de dezembro em Nova York. Numa academia do Sul, um cadete foi expulso depois de violências tremendas contra ele. Os negros nunca mais tiveram líder do porte de Martin Luther King. Na verdade, eles estão inteiramente divididos, seccionados em frações e não conseguem absolutamente avançar daquilo que conquistaram entre 1955 e 1968. Não houve substituto para Martin Luther King. O problema social permanece. O universo é long, mas é bingos para a justiça. Nós vamos sobrevivermos, porque Carlisle é certo. Não pode viver para sempre. Não pode viver para sempre. Não pode viver para sempre.